Durante o século XV e XVI, após a Idade Média, surge na Itália um movimento que valorizava as ideias racionais e tinha como pensamento o homem como ser mais importante de todo o universo, contrariando a Igreja Católica. Esse movimento ficou conhecido como Renascença, que se expandiu por toda a Europa e teve um ótimo crescimento na economia. Com isso surgiram os mecenas, que eram as pessoas que patrocinavam os artistas dessa época. E no vídeo de hoje, você vai conhecer os artistas que mais se destacaram no Renascimento. São eles, Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo da Vinci. O homem que no século XVI já tinha anotações do que no futuro se tornaria o helicóptero. Meu nome é João Victor e sejam muito bem-vindos à monitoria. Em 6 de abril de 1483, na cidade de Urbino, na Itália, nascia Raffaello Santi, mais conhecido como Rafael Sanzio. Ele era filho de um artista pouco conhecido e desde criança já dava sinais de que também iria se tornar um artista, pois aos 6 anos já estudava sobre as técnicas de pintura com seu professor Pietro Perudino. Aos 21 anos, Rafael se mudou para Florença, a cidade em que surgiu a Renascença. E lá, ele produziu várias obras bíblicas, tendo como destaque a Virgem da Rosa. Depois de 4 anos, em 1508, foi morar em Roma, a pedido do Papa. E após a morte dele, Rafael se tornou o arquiteto oficial do Vaticano. Durante seu período em Roma, ele pintou a Escola de Atenas, que é considerada por várias pessoas como sua melhor e maior obra. Nascido em Florença, na Itália, por volta de 1386, Donato di Nicolo di Beto Bardi, mais conhecido como Donatello, teve seus primeiros contatos com a arte ainda jovem, na oficina de seu mestre e artista italiano, Lorenzo Guibere. E com 17 anos, escopiu sua primeira obra em mármore. Entre os anos de 1402 e 1403, Donatello foi para Roma estudar arquitetura junto com seu outro mestre, Filippo Brunelleschi. E quando voltou à Florença, se dedicou a esculturas religiosas, especialmente santos. Com o passar do tempo, ganhou uma grande fama no período renascentista, sendo considerado o mais importante escultor do século XV. Nascido em 6 de março de 1476, em Caprese, na Itália, Michelangelo di Lodovico Bunarotti, mais conhecido como Michelangelo, se tornou um aprendiz do artista Domenico Ghirlandaio, aos 13 anos de idade. E com o decorrer do tempo, se concentrou nos estudos sobre a anatomia humana, dissecando cadáveres e desenhando a partir desses modelos. Assim, ele dominou todos os segredos da figura do homem, dando vida ao corpo humano através do desenho. Isso pode ser observado por meio de suas esculturas, como Pietá e Davi. Em 1508, o Papa Júlio II encarregou o artista de decorar o teto da Capela Sistina, na Catedral de São Pedro, em Roma. E durante quatro anos, realizou esse cansativo trabalho, que resultou em 300 imagens diferentes. Nascido perto do vilarejo D20, na região de Florença, na Itália, em 15 de abril de 1452, o filho bastardo de um grande fazendeiro e uma pobre camponesa, não podia usar o sobrenome de seu pai, pois foi resultado de algo fora de um casamento. Por causa disso, Leonardo utilizou como sobrenome o lugar de sua origem, Davinci. Desde criança, o pai de Leonardo já havia percebido as habilidades artísticas do filho, e enviou alguns de seus trabalhos para Andréa Del Veróquio, que era um grande artista da região, que o aceitou como aprendiz. E com seu mestre, Davinci teve um aprendizado que iria levar para a vida inteira, como anatomia, estudo do corpo humano, metalúrgica, estudo dos metais, escultura, entre outros. Em 1483, com 30 anos, se muda para Milão, e é nesse lugar que ele faz algumas de suas maiores obras, como O Homem Vitruviano e A Última Ceia. Mas só em 1503, é que segundo alguns escritores, um homem rico, conhecido como Francesco de Diocondo, encomenda de Leonardo um retrato de sua mulher. Esse retrato, que levou 14 anos para ficar pronto, ficou conhecido como a Monalesa. O Homem Vitruviano O Homem Vitruviano O Homem Vitruviano O Homem Vitruviano Legenda por Sônia Ruberti